Olá, boa tarde. Ô, que os cabelos estão arrepiados. Sabe o que que é? Ó, é que é assim, ó, eu tomo banho, né? Antes do almoço, eu tomo banho. Almoço, eu vou me deitar. Aí o cabelo fica meio, né? E o ventilador? Ô, Lina, meu amor, adorei sua live. Meu amor, não esquente. Em todo lugar tem sempre alguém pra querer meter o pau no Amadou. Amadou Prado incomoda muita gente. Não sei porquê, Lina. Mas eu continuo dizendo tudo aquilo que eu falei lá. Adoro ver seus vídeos. Eu não sou muito de comentar, mas dou o meu like. Adoro ver sua paciência. Adoro ver você com seu cachorro. Me amo de paixão. Mulher, eu tenho cinco. Cinco pets. Eu tenho duas que dormem aqui comigo no quarto. E todas as lives que eu faço, a lourinha que apareceu. Deixa eu te mostrar. Ah, a lourinha tá dormindo lá de baixo. E assim, Lina. Eu sei que você é uma pessoa hiper, super paciente. Não, essa é a boiça. Quando alguém entrar na sua live pra incomodar, você mande passar o alicate no pescoço. Ó, tira. Porque a live da gente, a gente faz pra gente conversar, pra gente se alegrar, pra gente curtir. Pra ver se realmente as pessoas estão nos acompanhando. E vou pegar a Fátima Barreto também, pra ser minha moderadora. Tá certo, Lina? Lina, um beijo pra você. Achei lindo aquele lugar, viu? Ah, uma coisa que eu quero te dizer. Uma prova de que eu nunca falei, assim, nada, nada, nada de você. Até quero agradecer a você. É, porque naquela época do Chico Museu, aquela confusão que teve lá com a Veia Maria, eu fiz uns dois ou três vídeos, assim, ó, metendo o aço na veia. E você até me agradeceu na época. Se você lembrar bem, eu fiz um vídeo, assim, lhe dando razão de tudo aquilo que aconteceu. Entendeu? Então, assim, ó. E eu quero agradecer. Por quê, Maduto? Eu quero me agradecer. Porque, Lina, nos vídeos que eu fiz, é, sendo a seu favor, eu ganhei vários inscritos. Vários inscritos. Tá bom? E é isso aí. Não falei do dono do canal, porque eu sou fã do dono daquele canal. Mas a Veia, aquele lúdibriu que lhe enganou, eu meti o pau, meti o pau, meti o pau. A Veia até sumiu. Lina, a Veia sumiu. Ei, sei pra onde é que foi. Acho até que teve que se mudar de lá. Dá, meu amor, um beijo bem grande pra você. E aquela lá, aquele deve ser um carrapato. Deve ser lá de Rainha Isabel. E pra ter raiva de mim, tem que ser... Falando em Rainha Isabel, quero falar aqui, Oh, você vai conhecer o William. É... Oh, William, boa tarde. Eu quero bater um papo assim, ó, com você. Tete a tete. Rapaz, que pousada é essa que tu tá construindo, rapaz? A Lina ia gostar de entrar aí. Oh, Lina. O William, ele tá fazendo uma pousada lá em Rainha Isabel. Tudo com casa de taipa. É. Olha, Lina. Pra quem gosta... É bom... Eu teria coragem, sim, De ir e de me... E de me hospedar. Tenho sim. Mas, William, eu vou te dar um conselho, meu irmão. Já que tu tá fazendo os quartinhos... Porque pra mim é quartinho, né? Não é apartamento. É quartinho. De taipa. Então, rapaz, aproveita. Não bota a telha. Bota a palha. Sim. Não é uma coisa bem... Bem antiga. Rústico não é, meu filho. Porque tu disse que vai fazer uma coisa rústica. Veja lá no Google, no YouTube, o que é uma coisa rústica. Aquilo ali não é uma coisa rústica. Dali é o... Olha aí outros, né? Mas vocês não vão me achar porque é por causa disso, não. Então, William. Já que... Olha só. Bambu tu não comprou. Tu tirou lá no terreno do vizinho. Saiu de graça. Barro. Tu tá cavando um buraco aí porque eu acho que tu já tá pensando na piscina. Eu vou tirar o barro, mas o barro eu já vou fazer a piscina. Tá certo. Água também, tu não paga. Aquele pessoal todo lá foi de graça. Né? Acredito que daqui pra frente tu vai ter que pagar pedreiro. Né? Então. Não bote telha, rapaz. Faça um telhado de palha bem bonito. Né? Bem bonito, bem encaixadinho. Acho que você vai fazer meia água, né? Vai ficar lindo, William. Rapaz, escute a véia. Escute a véia. Você tá pensando que eu tô pegando o seu pé? Não tô, não. Não tô, não. Passe um cimento queimado. Não bote piso bonito, não. Se você botar piso bonito, não vai combinar com casa de taipa. Tem que ser cimento cru. Tem que ser aquele cimento queimado. Que fica bem brilhosinho, rapaz. Vai ficar muito bom. E não bote telhado. Ai, telhado de... Porque em casa de taipa, o bonito mesmo, rapaz. É palha. Bote palha. Conzinha gourmet. Você não vai poder botar lá. Porque uma cozinha gourmet, se você olhar lá na internet, lá no Google, lá no YouTube, rapaz, é uma cozinha gourmet, não ia combinar com aquilo ali. Você faz uma cozinha também de taipa, meio muro, não precisa, né, telhado de palha, um fogão a lenha bem, assim, daqueles que se usava antigamente mesmo, não bonito, que nem aquele seu da sua cozinha, todo com laje, com cerâmica. Não. Faça um fogão a lenha barro bruto. Compre um pote de barro pra botar água, filtro de barro pra botar água. Tudo bem, você deve ter seu freezer pra... Porque nem todo mundo, ninguém merece tá tomando, né, água de pote, né. Mas aí sim, vai ficar legal, vai ficar legal, Williams Oliveira. Olha, estou dizendo todo teu nome, porque se você quiser seguir o meu conselho, eu sei que você não precisa, não. Você tem muita gente aí que já lhe aconselha, já fala as coisas pra você. Mas, rapaz, eu tô longe, eu sou de fora. Quem tá de fora, muitas vezes enxerga melhor do que quem tá dentro. E a minha opinião pra sua pousada é essa. Não bote telha, rapaz. Bote palha. A cozinha, não faça a parede inteira. Não diga pra ninguém que a cozinha gourmet, rapaz. Gourmet faz lá umas comidas boas, que nem vocês fazem lá, né. Quem mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, não tem aquele costume de tá comendo cuscuz, baião de dois, fechar, sabe? É bom. Eu já falei no cuscuz, né? É que tem gente aí que é de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de noite. Aí, rapaz, eu não sabe? Eu gosto de cuscuz. Hoje eu fiz uma carne de porco e fiz um pouquinho de cuscuz. Olha, que já fazia o quê? Eu acho que uns quatro ou cinco meses que eu não fazia um cuscuz. Mas hoje, me lembrando de vocês, eu fiz um cuscuz. Fiz uma carne de porco bem gostosa, com um molho bem saboroso. Botei ali aquele molho em cima daquele cuscuz. Tem gente aí que tá botando o nome do cuscuz de amarelinho. Não vai pegar. Não vai pegar. E é isso aí, William. É isso aí. Não bote piso, cerâmica. Bote um cimento cru. Aqueles bem brilhosinhos, sabe? Cimento queimado. Vê se você bota palha em vez de telha. Bote telhado de palha. Vai ficar lindo. Vai ficar diferente. Aí, você inventa umas brincadeiras depois. Peça lá, seu Marcelino, que é seu padrinho, né? Pra levar o pessoal. Peça que pague. Peça que pague. Falou em dinheiro, eles vão deixar. A pessoa pesca. Se a pessoa quiser ficar com o peixe, ela paga. Se não quiser, devolve pra lagoa. É uma brincadeira. Mande lá os guris, o Del Vieira fazer um pedalinho pra você, pros seus hóspedes. Mas peça licença, licença lá, né? Por isso que licença lá na lagoa, pros seus... Porque não tem muita coisa, né, meu? Não tem muita coisa. Aí, o que tem? Bananeira. Tem bananeira. Bastante bananeira, jaca. Né? E é isso aí. É isso aí. Né? Porque laje de pedra, as pessoas que moram na cidade já vivem numa selva de pedra. Foi boa a ideia que você fez, fazer de taipa, mas pra ser uma coisa genuína mesmo, você não bote cerâmica no piso, você bote cimento, cimento queimado, bote o telhado de palha, faz uma cozinha, cimento queimado, um pote de barro com água, um filtro de barro, um fogão alheia feito de barro, aí vai ficar jóia. Mas não inventa um negócio de cozinha gourmet não, rapaz. Porque cozinha gourmet tem que ter essas comidas assim, ó, muito sofisticadas, é forno de microondas, é forno disso, é forno daquilo, é coifa, não tem, aí não dá pra ser feliz. E aí, agora eu quero saber de ti. Parou com as bananas chique? Eu quero saber se tu parou. Rapaz, tu trabalhou uma semana, já parou de novo? O pessoal toma gosto das bananas e tu para, rapaz. Qual é que é? Então tá, William, é isso aí o meu recado. Tá? Porque aquela construção ali não vai gastar quase nada, ó, porque é tudo ali, ó. Os bambus tu tirou do terreno do vizinho, a água veio do terreno do vizinho, o barro é no teu terreno, né? Tu já ganhou um monte de cimento, que eu sei. E aí tu não precisa comprar piso, porque tu vai fazer de cimento queimado. Telha, não precisa tu comprar telha, rapaz, não precisa. Bota de palha, que vai ficar todo mundo louco. Todo mundo vai ficar louco e apaixonado. E a cozinha tu faz, como eu tô dizendo, uma cozinha bem simples. Só meia parede, com aquele tetrozinho assim, ó, de palha. Se der pra fazer redondinha ainda melhor, fogãozinha lenha ali de barro, um pote, um fio. Rapaz, ó, vai dar nota 10. É nota 10. Tá bom, gente? É isso aí. Fui. Ó, Fátima. Vai ser minha moderadora. Gente, já apareceu a menina do sorteio, viu? Já me mandou o endereço. Ela é assistente social. Terça-feira eu vou estar mandando pra ela, tá bom? Beijo, bom domingo. Espero que vocês gostem. Tá bom? Ô, William, fica, ó, tô na mira. Tô só na mira. Tô te mirando. Faz que eu tô te dizendo que vai... Tu não vai nem gastar com palha, homem. Tu vai ganhar as palhas. Tá bom? Beijo, gente. Fui.